Olá pessoal, tudo bem? Denis de Moraes, executivo dos drinks. E eu sei que você estava com saudade desse susto aqui, né? Faz tempo que eu não trago a bandeja aqui para os nossos vídeos. Bom, meu amigo, minha amiga, você que trabalha aí na área de AIB, de alimentos e bebidas, sempre acompanha aqui o nosso canal, ou você caiu de paraquedas aqui agora nesse vídeo, seja muito, muito bem-vindo. Meu nome é Denis de Moraes, estou aqui no cantinho da cachaça e vou falar uma história super bacana aqui para vocês das minhas aventuras de AIB, o qual eu já trabalhei aí como garçom, médico, bartender, copeiro. Bom, se eu for colocar tudo que eu já trabalhei, vai ser um vídeo só para isso, mas vamos falar da parte aí de AIB. Atendente de balcão, trabalhei em padaria, então tem bastante historinha bacana aí. E hoje a história que eu vou contar para vocês aí é sobre um atendimento que eu fiz, tá? em uma empresa que eu estava trabalhando, certo? Guardar a bandeja para não fazer bagunça. Ó, quase caiu no chão, hein? Bom, vou falar um pouco aqui sobre a questão de um trabalho que foi realizado e algo que me marcou muito na parte do atendimento, né? Eu trabalhava como copeiro nessa empresa, né? Montando coffee break e tal, servindo água, cafezinho. Então tinha dia que era pancadão, tinha dia que não era. E o trabalho era bem puxado, né? Tipo, muitos coffee break, tinha lugares dentro da empresa onde o carrinho não chegava com as jars. Então eu carregava quatro, cinco jarras em cima da bandeja, garrafa de café, muita xícara, corre para cá, corre para lá, sobe escada, cafezinho para a presidência, até que o dia, pá, ferrou meu ombro, né? Tipo, carregando muito peso, você vai se acostumando, você vai colocando mais peso ainda e chega uma hora que não dá, né? O Spana, né? Então, eu acabei tendo uma dificuldade aqui no meu ombro aqui, eu tive que ficar afastado alguns dias, acabei fazendo uns dez dias aí de fisioterapia para poder me recuperar. voltando ao trabalho, teve muitas pessoas que, ô, Denis, e aí, você está bem e tal? Como é que está o ombro aí? Fiquei sabendo que você se afastou. Muitas pessoas que ficaram realmente preocupadas com o meu sumiço, né? Ficaram sabendo que eu tinha me afastado por causa disso. E um desses atendimentos, fui atender até a sala da presidência, né? Aí tinha lá uma pessoa que era o bam-bam-bam, chefão, manda em tudo, né? Então, ia ali, eu já sabia quem que era o café Y, café carioca, café não sei o quê, ou a água X, ou a água Y, eu conhecia todos os gostos. Então, quando falaram que era o café para as pessoas, já peguei, já era um café especial, eu já levei, cheguei lá, essa pessoa, que era o manda-chuva, estava no celular, e eu cheguei, a gente acaba cumprimentando com o olho, a pessoa está no celular, você não vai chegar falando, bom dia, tal, então, dou aqueles dois toquinhos na porta, abrir a porta, tal, e a pessoa com o celular, ele falando, de repente, ela conversando com alguém, isso é, o chefão de tudo, né? Conversando com alguém, falou só um minutinho. Aí parou, olhou para mim, e eu, com a bandejinha aqui, né? Já tinha servido ali a chequinha de café, bonitinho, né? Lá, com toda a etiqueta, tal, coloquei para ele, ele, olá, Denis, tudo bem? Vou deixar aqui de novo, agachando. Eu falei, opa, tudo, tudo jóia, né? Ele, ah, fiquei sabendo que você teve um acidente aí, tal, o que aconteceu? Isso é, ele estava no celular e pediu para a pessoa esperar, certo? Para me dar uma atenção. Nossa, muito, muito legal. Aí eu, não, é que eu tive aí um rompimento, tal, acho que um problema no nervo, aí eu fui no médico, não estava conseguindo nem andar direito, movimentar o braço, fiz uns 10 dias de fisioterapia aí, estou bem. Estou suado aqui, né? Não carregando tanto peso quanto eu carregar, mas estou bem. Ele, olha, se você precisar de alguma coisa, você me procura, tá? Você está bem mesmo? Está precisando? Passou no médico? Comprou seu remédio, tal? O cara se colocou à disposição. E eu falei, não, isso está, está tudo ótimo, muito obrigado. Nisso, tinha alguém na frente dele, nessa sala, tá? Que era um dos diretores também, bambambam, mas nem tanto. E eu, por educação, ele estava ali, né? Tipo, já atendi, levei um café, ele não tinha pedido nenhum café. Eu fui oferecer um café, uma água para ele. Falei, olá, senhor, falando de tal, bom dia. Bom dia, você vai aceitar um cafezinho, uma água, né? O cara não olhou para a minha cara, não falou bom dia, não olhou para a minha pessoa, continuou ali no computador. Aí eu falei com licença e saí. No que estou saindo, o cara que estava no celular, o bambambam, chacão de tudo, falou assim, peraí só um minuto. Dênis, por favor. Aí eu voltei, né? Falei, será que vai pedir outro café e tal? Ele, está tudo bem aí? Agora, nesse exato momento, está tudo bem? Eu não entendi o que era, né? Eu olhei, aí eu entendi, aí cabe uma ficha. Falei, não, esquenta não, normal, normal. O senhor precisa de mais alguma coisa? Ele, não, não, tudo bem. Aí eu desci, saí da sala e voltei lá para o lugar onde eu trabalhava, que era a Copa, né? Fui lá, porque aí tinha coffee break já agendado, um monte de coisas, um monte de correria. Aí eu olhei assim, lá da sala, assim, da escadaria, esse diretor que não me cumprimentou, que não falou bom dia, que não olhou para a minha casa, descendo a escada e vindo na direção de onde eu estava. Falei, rapaz, esse cara vai vir aqui, né? Encheu o saco. Juro, ele veio, entrou, me chamou e falou, Denis, fiquei sabendo que você estava doente, que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Por que você não me contou? Nossa, sou seu amigo. Eu falei, gente, não é não. Cara, o cara está estranho, né? E eu, assustado com aquilo, falei, não, está tudo certo e tal. Já passei no médico, já voltei, já fui medicado. Ele, olha, faz o seguinte. Se você precisar de alguma coisa, você tem meu telefone, você tem meu e-mail, eu estou aqui, você me procura, que eu te ajudo. Está tudo bem mesmo? Tudo bem? Precisa voltar no médico? Precisa comprar remédio? Eu falei, caraca. Eu falei, não, 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 está tudo jóia, muito obrigado. E o senhor precisa de um café, uma água? Ele, sim, sim, pode me dar aqui que eu levo. Eu falei, não, imagina, sobe lá que eu já levo lá para o senhor. Aí fui, levei a água e café para ele, entrei na sala, ele regalou uns olhos desse tamanho, cinco outros estavam ali presentes. E aí, o Dennis, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu falei, opa, bom dia, já sei como é que o cara era, o cara não era assim. Então, no meu entendimento ali, que ele levou uma fumada bacana ali do chefão dele, porque era o chefão que tinha me dado atenção e ele não me deu atenção, com certeza ele levou uma fumada. E aí fica aí aquela história assim, né, para quê, né, cara? Tipo, não dar atenção para o próximo, não ter aí uma empatia, né? De repente ele estava no mundinho dele lá, mas estou, bom dia, né? Mesmo você não se interessa pelo estado da pessoa, é normal aí do brasileiro de perguntar, ô, e aí, tudo bem? É normal, bom dia, tudo bem? E a pessoa que não está bem, ela fala, opa, bom dia, tudo bem. Mesmo ela não estando bem, faz parte do cumprimento, né? Aí depois rolou um almoço mais tarde, aí eu estou lá servindo no almoço, esse cara toda hora olhando para mim, sorrindo, já estava até me incomodando já, né? Aí eu fui ver que tinha chegado um pessoal lá no restaurante vizinho, eu fui lá na porta, olhei assim, falei, nossa, o bicho vai pegar. Ele viu que eu cochixei alguma coisa, eu saí, ele correu atrás de mim e falou, Dennis, eu vi que você falou alguma coisa ali, você precisa falar comigo? Precisa de alguma coisa? Aí eu falei assim, não, 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 é, não, tô bem, tô tranquilo. Aí ficou uns dois dias assim, sabe, mala mesmo, assim, tentando reconciliar, tentando fazer alguma coisa, depois ele voltou ao normal, né? Mas fica aí a história, fica a lição aí do nosso vídeo de hoje, né? Que tem realmente essas pessoas, já tem um monte de história, mas essa aqui ficou gravada aí na minha cabeça, aí eu falei, pô, deixa eu compartilhar com o pessoal. Então tá aqui a minha história, o serviço de cafezinho e o que aconteceu em um dia pela manhã, dia de semana. Bom, então vamos lá, pessoal. Nós temos aí os nossos cursos, que eu já mencionei, tem as nossas palestras também, tem o nosso curso de garçom online, só mandar um oi no meu WhatsApp aí, que eu encaminho o link pra vocês. Temos dois grupos do WhatsApp, um grupo que chama Grupo Só Drinks e um grupo que chama Executivo dos Drinks. O Só Drinks, como o nome já diz, a gente faz variados drinks ali, e comentamos com o pessoal, tem mais de 400 pessoas nesse grupo, tem mais de 400 profissionais ou pessoas querendo aprender, que trocam ideias e se ajudam. Então esse grupo é pra isso, tá? E o Só Drinks, e tem o Grupo Executivo dos Drinks, é isso. É o nosso dia-a-dia de garçom, garçonete, bartender, mestre, dono de bar, dono de restaurante, que está aí pro nosso dia-a-dia aí nos ajudando. Então vai passar aqui o meu WhatsApp aqui, tá bom? Aqui no vídeo. Aí quem tiver interesse em participar desse grupo, ah, eu quero participar do Só Drinks, ah, eu quero participar do Executivo dos Drinks, ah, eu quero participar dos dois, tá valendo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos em frente aí, logo, logo tem novos vídeos aí, um abração. E aí